O Céu! Roseli Brejão, muito obrigada pelos brindes aqui hoje, vamos ver quem vai ganhar a caneta perfumada aqui, primeiro brinde, obrigado a todos que participaram do programa, ou por Facebook, ou por Instagram, ou que ligaram aqui, a Giovana deve ter ligado, porque olha, a letra do Toninho, Giovana Rúbia Rodrigues do Vitória, Jardim Vitória, 8124, parabéns Giovana, Rúbia Rodrigues ganhou uma caneta perfumada, e agora são perfumes mesmo, tá? Cheiro da terra, ali também tem perfume, mas é a caneta, né? Pra você colocar dentro da bolsa, ficar estilosa, então, vamos lá, Gabriela Freire Marcos, Gabi, um beijo pra você, que legal, Gabriela Freire Marcos ganhou, cheiro da terra, mais um, vai pra Zenilda Pereira, de Moraes, Caparó, do Jardim Teruel, 7336, Zenilda Pereira de Moraes, também ganhou, parabéns, Val, valeu, hein? Quantos? Tá até com dor na mão, né? Tadinha! Mais um, cheiro da terra, Juliana dos Santos Marques, do Jardim Bandeirantes, 1311, final do telefone, a Juliana deve ter ligado também, parabéns, Juliana dos Santos Marques, mais um, brinde, José Frascanelli, é, né? Você lembra? José Frascanelli, parabéns, José, ganhou também, cheiro da terra, é legal que tem fragrâncias femininas e masculinas aqui, tá? Que a Rô separou pra nós hoje. Pâmela Angélica, final do telefone, 2069, Pâmela Angélica, também ganhou. E é isso, gente, acabou. Obrigada a todos, que legal, tem muitas participações, eu fico feliz, a gente vai incrementando o nosso sorteio, em breve a gente vai lançar uma super promoção, aguardem. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a toda a minha equipe, em especial a Renata e a Val, que me deram um suporte muito bom hoje, e em todos os outros programas, mas em especial elas aqui, me ajudam bastante, né? A equipe toda da TV também, obrigada a vocês, aí do outro lado da telinha, obrigada a Ziv, mais uma vez, né? Reforçar os meus agradecimentos, que me veste, André Oliveira, arrasou, obrigada pela produção, mais uma vez. Aproveite o Liquid Aquarius e a Liquida São Esmeralda também, aqui ó, Sabrina Joias, lá no Esmeralda, arrasando com os meus acessórios, tá? A Dani na make e Leandro Gustavo no cabelo, que deu um show, né? Esse penteadão, muito bafão, muito fashionista, né? Obrigada pelo carinho, a gente se vê, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Gente, um beijo bem carinhoso no coração de cada um de vocês. Tchau! Vem te convidar, com muito prazer, pra te receber, pra gente falar, sorrir, se apaixonar, e se envolver. Maria, convida, Maria, convida, Maria, convida, Maria, convida, Maria, convida você. Maria, convida, Maria, convida, Maria, convida a Goodnight Church.